Cala a boca, merda! Mete! Na minha casa tomou uma bala Em cima da cama pelada Enchendo meu corpo de maca de batom Eu peguei verde, peguei lança Xeraca que já... Deixa eu merda que ela tá achando graça Carina! Oi! Ai, Carina! Hum, 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 hum Fala com ela Tá Eu só vivo gostoso aqui Tanto comer aracuia Vem, cadão, só conta não saindo do banheiro, não? Ainda não Tu sabe o que é que tem muito aqui, Nete? Ei, Nete! Tu sabe o que é que tem muito aqui? É só aracuia... Só aracuia aquele negócio que a gente só caga preto O que é? Ei! Só caga preto Peraí! Cala a boca, merda! Nete! Tá achando grave Tu tá aí, olha